Uou, 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 uou Olha que brilhante então Aquele ó, ó Salve que lua Não perdeu nada pro rap Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar A gente tem que tá escura pra ser ela poder brilhar E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Pode ir pá, pode ir pá Pode ir pá Pode ir pá E como eu já comecei Falando pode ir pá Eu vou explicar porque agora eu vou matar Porque você é o Bob Consultor Que não constrói nada E Edson Celulari, vim tirar sua célula Sou o Bob Consultor Você sabe que eu te mato e te deixo com dor No ventilador, eu jogo a merda E você sabe que você é a mela Ok, vamos assim Vamos assim Rima alto, parceiro Vamos assim, ó Vim, ó Ó, ó Então eu vejo mais alto E eu faço aqui na disciplina Aumento o decibéis Vamos ver se aumenta a qualidade da sua rima Mas eu tô justificando Essa é a parada É um construtor sem uma base Sólida e supo Vale de nada Igualidade, te mato na sagacidade Sabe que você não tem rima de verdade Aí, parceiro, celular é o caralho Você não rima nada, sei lá É, e você foi tirado de piada, mova-se Tanto que no final da rima cê falou, foda-se Então foda-se você, porque antes de querer fazer Aprenda a saber fazer Rimou fazer com fazer, mano cê não tem o proceder Cê sabe que eu vou rimar e vou matar você Eu esqueci o que eu ia falar, então vai tomar no cu Porque você não sabe rimar Mas agora não me ausento Se vocês que aprendem a rimar, vocês retiram o xingamento Sabe por quê? A verdade é ruim e crua Cê tem que ter respeito pra poder pisar na rua Tá bom, Rod? Tá certo, na verdade, perdão Mas é minha primeira batalha Com o que cês querem falar Então eu vou treinar pra melhorar Sabe que eu sou bem, sei lá o que É isso, família, barulho do primeiro rato Quem achou que deu o Kroi e o J, o Tomy Barulho, mão pra cima Aparentemente quem achou que deu Bob e Edson Certo, Kroi e o J, o Tomy levaram o primeiro Daquele jeito, Kroi e o J, o Tomy volta Naquele, aí ele volta Certo, aí eu Bob e Edson Ai, olha o beat Levanta a mão, família, levanta a mão X-Men Evolution É melhor que em clube esporte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte A lua tá vermelha de acordo com o Ciclop Isso é batalha da onde? Batalha da Norte Cê é Norte, carai Batalha da Norte, carai Batalha da Norte, carai Pom, 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 pom Rimas em três, dois, um Rap Então, Joltão, eu vou passando a visão, vocês sabem Na rima eu faço freestyle Tô falando aqui Escrutei sozinho e passei por várias coisas na minha vida Mas cê entende Matar minhas referência é o que eu janto todo dia Maraílio, que desgraça Tá demorando tanto que nóis vai dormir na praça E o que acontece? Agora cê repara Como que nóis vai pegar o trem pra voltar pra casa? Você falou de celular Tá legal Redestruça celular Aos poucos Mano, eu te mato no jogo Sabe que cê não manda bem E mando eu vou além Você não se move, né? Hip hop Cê tá ligado que cê vai morrer Até porque Mano, eu nem sei o que falar pra você Mano, cê é maldade agora Cê tá ligado que o bagulho agora Mano, a gente, você não aplaude Até porque Ele demorou tanto que você lembrou do primeiro round É porque quando você faz um free Mano, as coisas na sua mente passam tão rápido Que você parece um flash Então, mano, esquece Que eu não tô de flash Vou matar esse cara Falar pro caixão Trazer uma dança Falar pro caixão Improvisação Pra você ver como o style consome Se você quer saber qual é a regra do hip hop Primeiro você garante o seu nome Pra você não chegar assim Tá terceiro E eu não sou Sabe que você não é underground Não é terceiro e não tem terceiro round Fala de nome Mas cadê o seu? Não vi na roda E aí, moleque Você tá falando Solorota e chacota Cê nunca mandou bem Na rima eu vou além O beat para e eu volto na batida E aí? Chacota Cê enche a cota Cê manda de mano Te mando pra dar cota Talvez eu seja verde O meu mano Matando esses idiota Fala de flash Só que agora Pede pro moço e pra moça Já que cê é flash Então tá bom Hoje é o dia Volta na minha boca Barulho no segundo Onde Não vai acabar já Aí ó Quem achou Que deu a minha direita Mob e Edson Mob e Edson Barulho e mão pra cima Diferentemente Quem achou Que deu Troi e Joao Barulho e mão pra cima Troi e Joao Tão passando aí Barulho e puscar aí Foi bom Tá bacana É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí